Olá, sou Gislaine Pirani, facilitadora do curso de Patchwork aqui na Selga, ministro aula na quarta-feira das 13 às 16 e na quinta das 9 ao meio-dia. No meu curso, a gente foca muito, vai muito para o lado da costura criativa, trouxe até aqui um exemplo que a gente pode começar de um jogo americano, um guardanapo, um pano de prato, as bolsas, é necessário que as meninas me procuram muito para elaborar malas de maternidade, bolsa de passeio. Enfim, a costura criativa hoje tem trazido muitas formas da gente, tanto presentear, como ganhar um dinheirinho, né? Aumentar a nossa renda. E é isso, nós trabalhamos com Patchwork tradicional, os bloquinhos, as bolsas, colcha, enfim, o que a Luna traz pra gente, a proposta delas, a gente abraça e vamos lá desenvolver, que é muito deliciosa. A peça que nós vamos fazer juntos hoje é uma necessaire box, mas nós vamos fazer dupla. Então, nós vamos aprender um passo a mais dessa boxinha aqui, tá bom? A medida que eu usei foi de 45 por 35, tá bom? Então, nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta, pode ser R1, R2, e uma vez na entretela, tá bom? Uma entretela média, pra gente dar uma estruturadinha legal nela. Passei uma costurinha de segurança, segurando os dois, os três produtos, e vou refilar. Nós estamos usando um zíper de metro, aqui na selva encontra, e vamos passar o cursor também, que aqui também na selva existem uns super lindinhos, tá bom? Então, olha, direito com direito, vou jogar a minha agulha pra esquerda. Quem não tiver na máquina a agulha pra esquerda, pode usar um pezinho de zíper, só cuidado pra não colocar muito pertinho do dentinho, que prejudica a abertura, tá bom? Então, faço um retrocesso aqui, que me ajuda a segurar a peça. Vou colocar aqui o meu forrinho já, tá bom? Esse forro, ele tá sem cortar, mas ele tem a mesma medida dessa parte principal aqui, 35 por 8. Então, 8 centímetros por 35. A pretela e a manta, sempre pro lado de cima, porque o tecido, a tricoline anda, e aí a gente tem um pouco de dificuldade. Então, vou trabalhar assim, com o estruturador, é, pra cima, tá bom? Então, quem tiver dificuldade nessa hora, alfineta, porque é importante que essa parte fique bem bonitinha do zíper. Vou abrir toda essa costurinha do zíper pra me ajudar já a rebater. Já vou passar nesse momento aqui, a costura rebatida aqui pro forro do zíper, pro forro da bolsinha não atrapalhar o zíper. Quem tiver dificuldade, segura esse forro com alfinete, porque é muito importante esse passo pra não, pra gente não mastigar o forrinho lá por dentro, tá bom? Vou repetir esse mesmo processo do outro lado. A vantagem da gente trabalhar com o zíper de metro é nessa hora, ó. A gente vai só encontrar aqui, pra ficar certinho, a lateralzinha. E eu vou destacar esse zíper, porque me facilita pra trabalhar, ó. Tá bom? E vou repetir o processo, ó. Direito do zíper para o direito do tecido, agulha pra esquerda, retrocesso no começo. Continua. Terminei aqui, vou reservar essa parte. Vou pegar a minha peça de tecido principal, de 45 por 35, estruturadinha, e vou colocar o meu outro zíper, ó. Direito do zíper com o direito da peça. Corto o zíper de metro, eu tenho a vantagem de deixar ele um pouquinho maior, pra me ajudar na hora de colocar o cursor. Retrocesso. Posso tirar esse zíper daqui, porque ele é de metro, ele me proporciona essa facilidade. Direito do zíper com o direito do tecido. Faço a mesma coisa do outro lado daquele retângulo de 45 por 35. Vou colocar o meu forro agora. Agora, precisa um pouquinho de atenção. Olha, o meu direito do tecido do forro com o meu direito do principal. Vou colocar, vou passar a mesma costurinha. Agora, prendendo o forro. Agulha pra esquerda. Vai ficar assim, certo? Vou rebater aqui. Volto a agulha para o centro. E vou só rebater os zíperes. Segurando esse forrinho lá embaixo. E rebatendo aqui a bordinha do zíper. Terminei. Agora, olha, presta atenção. Aqui, eu coloquei um zíper de um lado. Se ela vai abrir dos dois lados, eu vou colocar o direito do meu forro com o direito do meu tecido daquele primeiro passo que a gente fez. Do tecido de 8 por 35, tá bom? Vou colocar a agulha pra esquerda. Segura o forro, porque senão ele anda lá embaixo. E prejudica a nossa peça. Agora, olha, isso tá em uma ponta, tá bom? Vai ficar assim. Agora, eu vou lá com o meu outro forro. Direito do meu tecido com o direito do meu forro. E vou fazer o mesmo processo. Agulha pra esquerda. Direito com direito. Retrocesso pra me ajudar depois no processo seguinte que eu vou tá fazendo. Então, olha, é importante reconhecer esse passo, tá bom? A pecinha do 8 cm, um forro, a peça e o outro forro. Esse outro forro a gente vai levar aqui, ó. Direito com direito. E vou fazer o último zíper aqui, ó. Tomando cuidado pra ficar tudo certinho aqui, na lateral. Agulha pra esquerda, continua. Retrocesso. Eu repeti esse passo quatro vezes, porque são quatro vezes que eu vou fixar o zíper. Eu vou colocar o cursor aqui, tá bom? Vou chegar aqui bem certinho. Vou alinhar aqui. Vou pegar o meu cursor. Quero dizer que cursor é treino. Não existe milagre, nem técnicas mirabolantes. Gosto sempre de falar isso, porque as alunas têm favor de trabalhar com o zíper de metro por causa de colocar o cursor. Eu gosto muito de trabalhar com o zíper de metro, porque ele facilita muito o trabalho. E tem cores tanto quanto os prontos, tá bom? E a gente enfeita com cursorzinho diferente. Gente, aqui na casa tem bastante cursores legais, que dá uma outra cara pra nossa peça, tá bom? Passei. No começo, vocês podem até ter um pouquinho de dificuldade, mas eu gosto até de tirar. Olha, eu passo aqui, fecho as duas pontas e passo de novo aqui. Porque o zíper fechadinho ali, ele facilita muito o nosso trabalho, tá bom? É uma das vantagens também de trabalhar com o zíper de metro. O zíper pronto, você não tem essa facilidade de trabalhar com as duas pontinhas do trabalho aqui, ó. Se fosse o comprado pronto, aqui ficaria aberto. E aqui tem a possibilidade de estar trabalhando com as duas pontas fechadas, tá bom? Vou colocar o outro aqui também. Retreino. Chegamos nesse resultado. Então, a parte de cima aqui tá tudo bonitinho. Vou desvirar, tá bom? Vou achar o meio aqui, ó. Zíper com zíper. Depois, a gente vai tirar esse excesso do zíper. Mas, vamos focar aqui nesse passo, ó. Acho o meio. Dou um piquezinho aqui. Pode marcar com caneta também, o que achar mais fácil. Essa hora é muito importante prestar atenção, porque senão a peça fica tortinha depois de pronta. Vou até rever aqui, ó. Aqui. A mesma coisa. Meu meio é zíper com zíper. Faço meu cantinho aqui. Dou um piquezinho. Seguro firme aqui zíper com zíper e tiro aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa no forro. Forro com forro. Atenção nessa hora aqui, porque tem uma coisinha bem interessante. Porque o forro, um é um pouquinho menor que o outro. Mas, é pra dar o efeito que a gente tá procurando, tá bom? Aqui. Depois, a gente passa as medidas pra vocês. O meu meio aqui, entre os dois zíperes, que vai ser a divisão da necessaire, eu vou colocar com o meio daqui, ó. Meio da peça com o meio. E vou colocar um alfinetinho aqui nessa hora. Pode usar o grampinho também, que o grampinho nessa hora ajuda muito, tá bom? Vou arrumar bem direitinho aqui, pra não ficar nenhuma ruguinha. Arrumar bem aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Meio com meio, ó o pique que a gente deu. Deu até um pique muito grande aqui, pode ser menor. Eu vou... Primeiro, vamos colocar, antes que a gente esquece, a lapelinha aqui. Eu vou deixar uma alcinha. De um lado, e do outro lado, uma mais compridinha, tá bom? Isso também é critério de vocês. O tamanho, se quiser colocar uma alcinha. Eu só cortei uma largurinha aqui de quatro centímetros, passei uma costurinha, e virei pro direito. E vou colocar nesse momento aqui, ó, aqui no meio. A pontinha pronta, viradinha pra dentro. E aqui pra cá. Não tem um tamanho específico, tá bom? Isso aqui é o gosto de vocês. Se for alça, também é nessa hora que a gente colocaria a alça. Vou colocar aqui uma maiorzinha. Pra vocês verem a diferença. E vamos costurar, primeiro, ó, a parte principal, até aqui, eu não vou pegar no zíper. Eu vou costurar só até um pouquinho antes. E a mesma coisa o forro. Então, um pouquinho antes, nos quatro lados, tá bom? Agulha no centro, e vamos lá. Então, fechamos. Até chegar no zíper aqui, ó. Eu não passei por cima do zíper aqui. Parei aqui, parei aqui. Os quatro lados, e a mesma coisa com o forro. Terminei isso, essa... De fechar os quatro lados, deixei a minha abertura aqui. Vou fixar o... O zíper, tá bom? Vamos lá. Meu cursor tá lá dentro, não preciso me preocupar com o cursor. Quem tiver medo de passar por cima do zíper nessa hora, ó. Vem bem devagarinho, ó. Aqui, pegou um ganchinho, ó. É legal acontecer isso, pra vocês perceberem, que eu não posso pegar aqui no zíper, ó. Vou só abrir esse pontinho aqui. Pronto, soltei. Pro zíper tá soltinho lá. Vou passar o inteirinho onde tem o zíper, ó. Retrocesso. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Minha alcinha já tá lá dentro. Agora, em cima do zíper, tá? Devagarinho. Quem tem medo dessa hora, pode ir até na mão. Se tiver medo, tá bom? Vem aqui, ó. Vai rodando devagarinho. Quando perder o medo. Nós chegamos nesse resultado, né? Colocamos, passamos em cima do zíper, com muito cuidado. Agora, pra terminar, nós vamos fazer a famosa caixinha de leite. Vou colocar a mão aqui por dentro da necessaire. Vou achar o meu meio aqui bem bonitinho. Essa hora é importante, porque deixa tortinha se não marcar certinho, tá bom? Eu usei aqui um gabaritinho no outro vídeo que a gente fez. Vocês podem procurar lá no site do Espaço de Arte Selga. Eu ensinei de um outro jeitinho. Hoje, eu tô trazendo outra proposta, tá bom? A gente faz aqui uma... Eu vou deixar a medida direitinho pra vocês. E a gente vai fazer de uma outra maneira aqui. Vamos fazer o quadradinho, igual a gente fez na outra. Então, essa altura aqui é a que eu quero. A que eu escolho, tá bom? Aqui eu usei cinco, então, automaticamente aqui vem pra dez. Mas, pode ser o que vocês quiserem. Vou prender aqui. Vou fazer isso nos quatro lados, tá bom? Aqui. Então, colocamos, riscamos direitinho com o nosso molde, tá bom? Vou costurar. Retrocesso. Não esquece o retrocesso nessa hora também, que é muito importante. Deixa eu abaixar tudo aqui pra vocês. visualizarem. Ó, retrocesso. Na outra. Cuidado com o alfinetinho. Nessa hora, é só firmar a mãozinha e tirar. Retrocesso. Fiz os quatro lados. Tiro esse excesso. Esse excesso não, essa pontinha, né? Na verdade. Terminamos, então, né? Cortamos os quatro lados do cantinho mitrado da caixinha de leite. Agora, eu vou desvirar pela abertura do forro. Lembrando sempre que desvirar a peça não é força, é jeito, cuidado. Pra não desvirar a peça não é força. Pra não desvirar nenhuma parte. Desvirando com jeitinho. Aqui também. Aqui também. Pronto. Agora, vamos colocar o nosso forrinho tudo lá pra dentro. Fechei aqui. Tá prontinha a nossa necessaire box dupla. Então, a proposta é essa. Vai ficar uma abertura aqui, olha, separada. Aqui depois, com o ferrinho, a gente pode acertar bem direitinho lá no fundo. Bem bonitinho. Com calma, certinho, tá bom? Então, vai ficar esse compartimento e esse aqui, olha. Bem separadinho. E aqui, nós vamos fazer a costurinha invisível, ponto invisível. Ou então, uma cor bem da cor do tecido, que não é o meu caso aqui, porque a gente quer que vocês visualizem a costura. A gente tá usando uma corzinha mais clara. Mas pode também, quem precisa trabalhar com produção, agora é final de ano, muito presente, pecinha pra vender. Vem aqui, olha, e passa a costurinha. E é isso, meninas. Nós temos a necessaire dupla, ó. Tá bom? Dois compartimentos bonitinhos, ó. A estruturação com a entretela e a manta ajuda muito, ela fica bem bonitinha assim. Terminamos a nossa peça. Com mil e uma utilidades, né? Masculina, pra quem precisa dividir uma medicação de uma maquiagem. Enfim, é uma pecinha bem coringa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E venham nos conhecer aqui na Selga, na quarta-feira, das três às dezesseis, e na quinta, das nove ao meio-dia. Espero vocês venham conhecer nosso curso, tá bom? E aqui, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti